Se alguém te perguntasse, você quer ser santo nesta terra? Acredito que você responderia, mas é claro que sim. E será que você entende o que é a santidade? Talvez entenda sim, mas será que você vive de modo a querer ser santo ou apenas a querer ser salvo? Nesse vídeo, intitulado aqui, o segredo da santidade, eu quero falar um pouco sobre o caminho da santidade. E qual é a chave para alcançar a santidade, segundo aquilo que foi já revelado pelos santos e pela própria igreja? Então, para começar, é necessário entender por que nós devemos querer ser santos. Por que Deus quer que nós sejamos santos? Essa é a resposta. Nós devemos querer realmente ser santos porque essa é a vontade de Deus. Deus quer que nós sejamos santos e nós devemos, então, realmente querer ser santo. Esse é o caminho que nós devemos trilhar aqui na terra. Tudo que nós devemos fazer é para alcançar a santidade, para sermos outros cristos. O que é a santidade? É ser igual a Cristo. É buscar ser igual a Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vocação é adquirir a própria santidade de Deus. E não existe um ato de santidade que exista fora de nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo Encarnado. Tudo que nós possamos fazer de bom nesta terra, todas as virtudes que nós possuímos, elas existem porque nosso Senhor Jesus Cristo é santo. Quando nós entendemos isso, nós entendemos também aquela frase de São Paulo em que ele diz que já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Por que isso? Porque não existe um ato de santidade, um ato de bondade fora de Deus. Então, se nós somos capazes de fazer um ato bom, se nós somos santos, os santos foram santos, porque nosso Senhor Jesus Cristo estava neles, porque eles estavam unidos a Cristo. Então, essa é a nossa meta, né? Nós que queremos ser santos devemos ter isso bem claro, imitar a nosso Senhor Jesus Cristo. E um grande erro que nós podemos cometer é apenas querer ser salvo. É claro que nós devemos querer ser salvos, isso é óbvio e nem deveria ser dito, né? Algumas pessoas dizem, eu quero ser salvo. Você não deve querer ser salvo apenas, você deve querer ser santo. Por quê? Não entra no céu quem não é santo. Então, você tem que querer ser santo. Se você quer apenas ser salvo, parece que você quer ir lá, né, parar no purgatório, né? Tem pessoas até que dizem isso, né? Que querem ser salvas, querem passar pelo purgatório. Mas nós não devemos querer passar pelo purgatório. Porque quando nós lá estivermos, nós vamos nos arrepender profundamente de não termos feito certas coisas aqui na Terra, que nos levaria diretamente ao céu. Então, nós devemos querer ser santos e não apenas querer ser salvos. Isso é óbvio, né? A santidade, ela necessariamente inclui a salvação. Mas mais do que salvos, sermos santos. Porque Deus quer que nós sejamos santos. Nós queremos ser santos, mas quais são os meios de santificação? São aqueles que nosso Senhor Jesus Cristo nos revelou, né, no Evangelho, que estão lá no Evangelho. A humildade, a oração contínua, a conformidade com a vontade de Deus. Isso são coisas necessárias para a santificação. É como que os meios de santificação. Mas como nós podemos nos utilizar bem destes meios? Com a graça de Deus. Deus dá a graça a nós e lhe dá a graça a todas as pessoas, ainda que dê a uns mais e a outros menos. Ainda que seja só a graça suficiente. Todos recebem a graça de Deus e, por isso, tem a capacidade de seguirem esse caminho de santidade. Mas, para sermos santos, nós precisamos de grandes graças de Deus, digamos assim. Nós precisamos saber como ganhar grandes graças de Deus. E aí que entra o segredo. Que poucos conhecem, ou que muitos conhecem, mas poucos praticam da verdadeira forma, né? Da forma como deve ser. Para receber grandes graças de Deus, tem um caminho muito fácil. Que ele deixou muito claro, né? Através da sua encarnação. Através de revelações a santos, de escritos de santos. Já está muito claro que esse é o caminho fácil. É o caminho que nós iremos seguir. Para receber de Deus as graças necessárias para nos tornarmos santos. E esse meio é Maria. É a Mãe de Deus. É Nossa Senhora, a Virgem Santíssima. Ela é o caminho fácil para nós alcançarmos a santidade. E por que ela é o caminho fácil? Tem um exemplo muito interessante para isso. Eu sou pintora de arte sacra. Ou seja, eu compro algumas imagens que são feitas em gesso e pinto elas. Essas imagens, elas são feitas de gesso. Como é que elas são feitas? Tem um molde, né? A empresa que as faz tem um molde. E aí eles fazem lá uma mistura de gesso com água. Colocam nesse molde e sai ali a imagem daquele molde. Uma imagem do Sacrado do Coração. Uma imagem de Nossa Senhora das Graças. Uma imagem sacra. Aí tem vários tipos de imagens. Então, eles colocam a mistura dos materiais nesse molde. Esperam o tempo necessário para a secagem. E a partir desse molde sai ali a imagem perfeita. Sem muito trabalho, né? É uma coisa simples até. Porque o molde já está pronto. Então, é só necessário colocar ali os materiais, né? Para que adquira a forma daquele molde. Assim também é isso que eu estou aqui dizendo. Sobre o caminho fácil ser Maria. Porque Maria é a forma dei. Nosso Senhor Jesus Cristo encarnou no seio da Virgem Maria. Então, ela é a forma dei. Foi em Maria que Nosso Senhor Jesus Cristo foi formado. E não só a natureza humana, como algumas heresias afirmam. Mas a natureza divina também. Porque é uma união hipostática. Nós não podemos separar, não se pode separar, a natureza humana da natureza divina de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Maria, por isso que Maria é a Mãe de Deus. E nela foi formada a divindade Nosso Senhor Jesus Cristo. A própria santidade. E é por isso que é muito mais fácil seguir este caminho. Através de Maria. Nós recorremos a Maria para sermos santos. Porque ela é a forma de Deus. E se nós recorrermos a ela. E pedirmos que ela infunda em nós o seu coração imaculado. Nós estaremos traçando o caminho mais fácil para alcançar a santidade. Porque, entendam isso? O fim imediato deve ser Maria. Mas o fim último é sempre Nosso Senhor Jesus Cristo. Maria é como se fosse um eco de Deus. Quando nós clamamos, gritamos o nome de Maria, a resposta que vem, o eco, é Deus, não é Maria. Porque o fim último é Deus. É Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós recorremos a Maria, nós alcançamos muito mais facilmente a Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque onde está Nosso Senhor, está Maria. Onde está Maria, está Nosso Senhor. Ele quis precisar de Nossa Senhora para encarnar neste mundo. Para assumir a natureza humana. Ele quis precisar de Nossa Senhora. Ele poderia ter escolhido uma outra forma, mas ele quis precisar de uma mulher. E não é uma mulher qualquer. Se não fosse a Virgem Maria, não seria outra mulher. Ela é a única. Ela foi a escolhida de Deus. Então, nós devemos ser humildes, como Nossa Senhora, mas não tomarmos ela apenas como um modelo de humildade, de virtudes. Mas, ainda que nós tenhamos que meditar muito nas virtudes de Nossa Senhora, não devemos tomar ela apenas como um modelo. Devemos tomar ela como o caminho. E quem é escravo de amor por Maria, quem se consagrou ao método de São Luís Maria Cridão de Montfort, que é a total consagração à Nossa Senhora, ou a total consagração a Jesus por Maria, deve entender bem isso. Que Nossa Senhora é mais que o modelo. É o caminho para alcançar o Nosso Senhor. e, portanto, o caminho para alcançar a santidade. Então, existe um meio fácil e existe um meio difícil de alcançar a santidade. Algumas pessoas podem alcançar a santidade sem Maria? Até poderiam, né? Mas, seria muito mais difícil. E ainda não se poderia afirmar que seria completamente sem Maria, porque para alcançar a santidade é necessário a graça. E Deus quis escolher Maria como uma medianeira de todas as graças. Então, na ordem da graça, tudo o que nós recebemos de graça passa por Maria. Tudo o que vocês recebem de graça até hoje, tenham certeza, foi Maria, foi Nossa Senhora quem concedeu essas graças a vocês. Então, por exemplo, a história de conversão do Jonta, quem já conhece, sabe que é muito claro o papel de Nossa Senhora. É muito claro o papel de Nossa Senhora nas nossas vidas, né? No caminho que nós trilhamos até aqui. Mas, para outras pessoas, pode ser que não seja tão claro o papel de Nossa Senhora. Mas, pode ter certeza que Nossa Senhora teve um papel fundamental na sua conversão. Que ela tem um papel fundamental em tudo aquilo que você tem de bom, que você recebe, né? De graça. Isso é doutrina da igreja. Isso não tem como, né? Questionar. E São Luís Maria Grino de Monfort deixou isso muito claro, né? No Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria. E também... E também um livrinho muito, muito rico, que é esse aqui. Chamado Segredo de Maria. Esse livrinho, ele vai... É... Fazer um certo resumo daquilo que está no tratado. De forma, né... Bem clara. Para dizer isso que eu também estou dizendo aqui. E tem uma passagem que eu queria que vocês refletissem. Que diz o seguinte. Ó, alma querida. Que diferença entre uma alma formada em Jesus Cristo pelos caminhos comuns, dos que, como escultores, se fiam na própria habilidade, se apoiam em seu engenho, e uma alma bem manejável, bem desligada, bem fundida, e a qual, sem nenhum apoio em si mesma, se lança em Maria, e aí se deixa manejar pela operação do Espírito Santo. Quantas manchas, quantos defeitos, quantas trevas, quantas ilusões, quanto da natureza, quanto de humano, na primeira alma, e como a outra é pura, divina e semelhante a Jesus Cristo. Então, o que eu quero que fique bem claro neste vídeo, é exatamente isso aqui. Há um caminho fácil, que é através da Virgem Santíssima. E nós devemos nos utilizar neste caminho, porque é assim Deus que quis. Da mesma forma que Ele quis precisar de Nossa Senhora, para encarnar, para tomar a natureza humana, para estar entre nós, Ele quer que nós nos utilizemos de Maria para chegarmos até Ele. Esse é o princípio, né, do que está lá no tratado, e que deve ser bem compreendido. Quem quer que se lance neste molde, que é Nossa Senhora, a forma Dei, vai receber os traços de Jesus Cristo. Ou seja, vai se aproximar da santidade mesma. Vai estar realmente no caminho da santidade. Ninguém que tenha recorrido a Nossa Senhora pode dizer que não foi atendido. Ainda que a sua vontade não seja feita, né, naquilo que pediu a Nossa Senhora, o melhor foi feito. E isso fica muito evidente na história dos santos, né. Os santos foram, sim, muito devotos de Nossa Senhora. Aí, alguns que se destacam, como Santo Afonso Maria de Ligoro, que escreveu o livro Glórias de Maria. São Bernardo de Claraval. Santa Teresinha do Menino Jesus. São Padre Pio, que rezava inúmeros rosários por dia. E entre outros, muitos santos. Fica evidente o papel de Nossa Senhora na vida deles, ou seja, nesse processo de ser santo. Eles foram santos? São santos? Porque Nossa Senhora foi a forma deles serem santos. Foi o caminho. Foi meio fácil. É possível afirmar, e é possível afirmar, que Nossa Senhora está nos santos. Ele está nos santos, assim como esteve em São Paulo, né, que disse aquilo, que já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Ele está nos santos, porque Deus é a santidade mesmo. E não é possível ser santo sem Nosso Senhor. Mas Ele não está nos santos, como está na Virgem Santíssima. Para encontrar Jesus, nós devemos encontrar Maria, porque em Maria, Nosso Senhor está de uma forma que não está em nenhum santo. nós, claro, podemos recorrer à intercessão dos santos, né, de São Francisco de Assis, de São Teresina de Jesus, de São Padre Pio, de São Pio X, enfim, podemos recorrer aos santos. Nós devemos recorrer à Santíssima Virgem Maria, principalmente. Não podemos escolher daquela que é a Rainha dos Santos. Se nós entendermos isso, que Deus não se comunica ao homem na ordem da graça, se não por Maria, nós entendemos o segredo da santidade. E mais do que entender, devemos praticar este caminho, este segredo. Para isso, eu recomendo a leitura do Tratado da Verdadeira Devosição à Virgem Maria. Quem já leu, deve reler, né, sempre. Todos os anos, devem fazer uma nova leitura para renovar a sua consagração. E quem nunca leu, né, por favor, leiam este livro, vocês estão perdendo um grande meio para a santificação. E também recomendo para quem não conhece, não leu ainda, O Segredo de Maria. Além desses livros, também tem o livro Glórias de Maria, que é um excelente livro para entender mais sobre Mariologia. E eu vou deixar aqui na descrição os links desses livros que eu estou indicando aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo desse vídeo. Lembrando sempre, né, que o fim imediato é Maria, é Nossa Senhora. E o fim último é Nosso Senhor Jesus Cristo. Deixe aqui embaixo seus comentários sobre esse vídeo e sobre indicações de próximos vídeos também. E até a próxima. Salve Maria, Viva Cristo Rei!